Com o objetivo de fiscalizar e alertar os comerciantes sobre a importância da segurança, equipes do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, fiscalizam as instalações de combate a incêndio da região da 44. O foco são lojas, shoppings, galerias, hotéis, restaurantes e até mesmo postos de combustíveis. Quem vem de longe para fazer as compras por aqui, aprovou a ideia. Muito importante, porque segura todo mundo que está aqui comprando e os lojistas, os próprios lojistas. Você está dentro da loja e tal, é uma segurança a mais, tanto para o cliente como para a pessoa dona da loja. Eles estão de olho na manutenção dos sistemas de ar-condicionado, de escadas rolantes, dos extintores de incêndio, fiação e outros equipamentos que garantam a segurança dos lojistas e dos clientes. A fiscalização vai chegar a 50% do comércio da região da 44. A circulação de pessoas aqui é muito grande, tanto das pessoas visitantes que vêm fazer compras, como falam que tem mais de 100 mil empregos diretos aqui. Então a gente visando isso, a gente procurou, vai fazer uma ação aqui preventiva, tá? Vai fazer uma análise de como está a situação atual de todos esses ambientes dessas lojas aqui. São 16 equipes empenhadas em fiscalizar os estabelecimentos que estão nas 16 quadras que formam o polo comercial da região da 44. E aquele estabelecimento que não estiver de acordo com as normas dos órgãos competentes não serão mutados, mas vão ser notificados e vão ter que resolver o problema. Nós temos termos de cooperação técnico com prefeitura, com corpo de bombeiro, vigilância sanitária, ministério público. A gente vai fazer um levantamento das irregularidades e vão passar para os órgãos competentes para tomarem ações que eles acharem necessárias. O polo comercial da rua 44 tem 10 ruas, com mais de 12 mil lojas. A ação termina na sexta-feira. A dona Sueli, que trabalha na região há quatro anos, também apoiou a ação. É bom fiscalizar, né?